Oh, eu acho que eu não me apresentei ainda Meu nome é Makoto Oh, Makoto? Meu Deus, eu não tenho nenhum talento nem nada do tipo Eu sou só um adolescente normal Ai, meu Deus Hã? Moleque, quem diabos é você? Vê? Even the way I look is normal Devolve o nome Makoto pra quem realmente é importante Eu não vejo ninguém se apresente Eu quero correr, e correr, e correr, e correr, e correr, e correr, e correr Mas eu estou bem Eu tenho um motivo para viver Eu tenho algo que se apresentei Isso é por isso que eu vou ficar bem Oh, eu tenho medo É realmente um iPhone Ou Motorola Obrigado pela força de continuar Eu vou continuar a se apresentei por você Então por favor, continue tentando o seu melhor E um dia Eu vou também Caraca, você tem sérios problemas de vício com o celular Holy shit Caraca, o que que deu no kibble? Olha a antena que ele perdeu Ah, meu Deus Eu não vou fazer o seu gemido O que que houve? A escola está explodindo O que que está acontecendo? Hey, olha ali Então eu virei para o lado onde a Max estava apontando Wow, CGI Que foda Holy shit O que que deu no kibble? Meu Deus Cara Kibble Kibble, o que está fazendo? Você tem certeza que não é assim que se mata uma barata Ele está voando É mágica Eu não sei o que ele está planejando Mas parece que ele está atacando a escola inteira Ah, não diga, capitão Óbvio Nós precisamos apressar e parar ele Ou então Nós vamos nos meter nessa confusão também Ah Como que nós vamos parar ele? Nós temos que falar com ele Precisamos fazer com que ele desça aqui É perigoso, mas Temos que ir até o pátio ali Para chamar a atenção nele Ah, é Você está certa Ai, meu Deus Cara Por que que ele do nada Confuso com a situação na nossa frente Nós corremos em direção ao centro do pátio Nós demos cinco passos Praticamente A gente já estava lá no pátio Meu Deus Cara Parece um show de rock A gente já estava ali Vocês viram? É É um campo de batalha Oh Dammit Droga Precisamos chamar a atenção dele Ele tem que descer aqui Kibble Vem aqui Hey Você está tentando nos matar Kibble Por favor Kibble Desça aqui para conversar com a gente Eu gritei para o Kibble Que finalmente me ouviu E parou no meio do ar Então aos poucos foi descer Até chegar a gente Errei Aí vem ele Ok Você chamou por mim? Por favor Deixe-se breve Eu tenho outras coisas Que eu preciso atender Kibble Você não deveria estar preocupado Com isso agora Outras coisas? Como assim? Eu vou acabar com o jogo da morte Acabar com o jogo da morte? Ele vai nos matar junto Para isso Eu preciso destruir a super A academia supercologial Destruí-la? O jogo da morte não pode continuar Se eu destruir a escola em que ele faz parte Mas nós estamos nela São imersos O robô estupro É por isso que você tem essa arma E como foi que você arranjou essa arma E esse jetpack? Eu consegui esses equipamentos Do meu laboratório Você se equipou No seu laboratório? Eu fiz algumas modificações drásticas Para melhorar a minha capacidade de força E funcionalidades E também para me deixar mais burro E desde quando você consegue fazer isso Com você mesmo Você não subiu de nível Nem nada assim, não é? Alguma coisa aconteceu? Não, eu só fiquei mais burro Como eu mencionei anteriormente Você Não disse que Não queria fazer nada Usar nada no seu laboratório É isso aí Você não gosta de parecer sci-fi Sim Eu queria ser tratado como um verdadeiro humano Uma criatura de carne e osso Igual a todos vocês Porém, eu sou estupro demais para isso Mas Eu não vou me dar ao luxo disso Se o que eu desejo é outra coisa Eu preciso fazer uma outra coisa É isso que eu estou tentando dizer Meu objetivo está claro Eu preciso destruir essa academia E acabar com o jogo da morte Você não pode Espera Se você fizer isso Nós todos vamos morrer Sabia? Seu louco Estou indignado com o Keeble Não tem oxigênio no mundo lá fora Não tem seres vivos lá fora Nós somos os últimos sobreviventes Porque estamos dentro dessa nave Sabe? É isso aí Você está tentando nos matar também? Se minhas ações resultarem em sua morte Então que seja O que? Como assim? O malucoma disse que desespero é nossa única escolha Que a esperança não existe mais aqui Infelizmente Infelizmente Ele tem razão Desde que esse jogo da morte continue Apenas desespero nos aguarda Não Espera nós Nós ainda temos esperança Lembra? A nossa esperança São todos aqui Nossos amigos Que ainda estão vivos Você está certo É Se todos trabalharmos juntos Então mesmo esse jogo da morte vai... Ele não irá parar Ele jamais irá parar Nunca O que nós vamos fazer? O que? É verdade Mas... Mas você não precisa destruir nossa única casa Keeble O malucoma está certo Desespera tudo o que nós temos aqui Não Aqui é a nossa esperança Seu... Seu jumento Nós não temos a capacidade de mudar o mundo lá fora Por conta... Tudo o que podemos fazer agora É recusar a... Ceder ao desespero Hey E você quer fazer isso Com todos nós morrendo aqui? Não faz o menor sentido Seu cabeça oca Isso é uma alternativa bem melhor Do que continuar seguindo as regras Do jogo da morte Do Monokuma Não, não é Nós ainda estamos vivos Seguindo as regras Você está falando sério? Listen closely Kaito e Kokichi deram suas vidas Para acabar com esse jogo da morte You must do it Nós temos que seguir seus exemplos Temos que querer Dar as nossas vidas Para acabar com o jogo da morte também Logo, eu vou matar todos vocês E ser o único a sobreviver Isso é o que sua voz interior está dizendo Para você agora Não Não Eu não consigo mais ouvir ela Eu acho que está explicado agora Porque o Kimmel perdeu a cabeça Senhoras e senhores Era a antena A voz interior dele Você não consegue mais ouvi-la? That's right Por algum motivo A minha voz interior se foi E... Essa decisão Agora é toda minha Mano Ok Eu escolhi me modificar E destruir toda essa academia Por conta própria Everyone Nós não podemos ceder ao desespero Porque somos alunos da Hope Speak Academy Não Não Você está errado Não, isso está errado Errado? É That's Porque nós Ainda podemos ter esperança Ainda há um lugar Que nós podemos chamar de casa E você está destruindo Então No que você baseia Essa sua afirmação That's wrong Em nada What? What the fuck, Twitch? Eu só tenho o pressente Eu só tenho o pressentimento Você só Ai meu Deus Você só tem o pressentimento Você parece idiota agora É Foi o que o Kato disse também Somos todos idiotas Olá Eu sou o Kato É assim como o Kato disse Se esse jogo tem regras Então Alguém está assistindo Ok Então Não pode haver Um jogo da morte Sem uma audiência A Hope Speak Academy Funciona igual A isso É um jogo da morte Feito para uma audiência Sim Você tem razão Tinha câmeras Esse jogo Deve ser igual a isso Você repetiu a mesma coisa Três vezes Alguém deve estar assistindo A gente de algum lugar Tem alguém que sobrou ainda E ainda há uma possibilidade Mas como? Será que ele está falando da Junkle? É verdade Não podemos dizer Que não há possibilidade alguma Mas mesmo que tenha Uma mera possibilidade Essa possibilidade É nossa esperança É É assim que se fala A gente não Inventou coisa do nada O que? Porque Nós não investigamos Tudo ainda Ainda há vários mistérios Nessa escola É isso aí Se ainda há Perguntas a serem Respondidas Então nós ainda Não encontramos A verdade Ahm Isso quer dizer Que não podemos Desistir Nós não podemos Desistir Até encontrar A verdade Sim Falando como um verdadeiro Super colegial Detetive É Eu sou um Afinal de contas Faz sentido Eu falar igual a um Muito bem Então eu irei colaborar Com o seu plano E essa Sua tentativa maluca De parar o jogo da morte Obrigado Obrigado Mas a minha tentativa É muito mais Muito mais coerente Do que a sua Mas vocês têm Até o amanhecer Eu não vou esperar Mais nada Até o amanhecer Yeah Embora o amanhecer Seja só uma ilusão Projetada por esse domo Ué Como assim? Se vocês não conseguirem Parar o jogo da morte Até o amanhecer Então eu irei destruir A academia Super colegial E acabar com O jogo da morte Você vai acabar com O quê? Como assim, cara? Ai meu Deus Ah, não eu disse Não é impossível Acabar o jogo da matemática Porque o jogo da matemática É para o eterno Ele está de volta Tentativa de destruir Esta preciosa academia É mais do que Minha violação Das regras Isso é um ato De morte That's enough E daí? Você estaria enganado De pensar Que não iríamos Continuar com isso? Se esse robô aí Não está funcionando direito Ele deve estar Com algum problema Para estar desafiando Então vamos matá-lo Até que ele morra Quebrar o robô Em pedacinhos Não é nem um pouco nojento Eu posso me ajudar a vocês Papai Podemos matar ele Por favor Eu não ligaria Se vocês tirassem Todos os fios de cabelo Dele Nem Alguma última palavra Eles estão em modo de batalha Esse lugar é perigoso Vocês precisam sair daqui Kibble Kibble, você está bem? Sim, Switch Por favor, encontre a verdade Que você disse mais cedo Enquanto eu enrolo eles Está tudo em suas mãos agora Vá Para onde? Tá legal Mas para onde exatamente Eu tenho que ir Eu achei que Não se esqueça As rulesbreakers Anyone who messes With the killing game MUST DIE Exorcals Passam Não Não Eu não deixei você Camar almox Essa peatação É over Foi o nome do O nome do Acá Ademão O símbolo da esperança Eu iria destruir A Academia E colar isto Monumento para despares Mano e louco Meu Deus do céu E foi assim que começou A guerra entre o Kibo e os Exiles A academia super colegial Se tornou um campo de batalha Tá tudo indo pros áreas Como é que eu vou fazer o Free Time 20 agora, mano? Nós corremos para o salão de entrada Tentando escapar das batalhas que estavam acontecendo Mano, o Kibo sozinho contra todos os Exiles Ele é louco Parece que as coisas ficaram muito ruins de repente, não é? Aquele robô é mesmo louco Ele não tem medo de nada, cara Eu vou te contar, viu? E não esperava isso dele Ninguém esperava, Mikio Mas por que que o Monokuma Deixou uma arma como aquela no seu laboratório? Ele foi meio descuidado, não acha? Será que teve algum motivo pra isso? Uou! Uou! Eu não tô assustada! Eu não tô assustada! O que que nós vamos fazer? Lembre-se Apenas como eu disse antes Precisamos encontrar a verdade pra poder acabar com esse jogo da morte O que isso significa? Ok, mas... Como vamos fazer isso? O que precisamos procurar? Obviamente precisamos encontrar a verdadeira identidade da Mastermind Que está por trás do jogo da morte O Mastermind? Tem mesmo o Mastermind dessa academia? Se o mundo lá fora for destruído Então o Mastermind tem que estar nessa escola, correto? O Rocket não era o Mastermind Então nesse caso... Eu não sei Mas eu achei que os únicos que sobreviveram no Goofre Project Eram nós, os dezesseis estudantes Não Você não acha que é possível que mais uma pessoa infiltrada Pode ter entrado no Goofre Project? Isso é verdade Esse alguém tem que ser o Mastermind Se escondendo em algum lugar aqui nessa escola Ahm... Alguém? Você está dizendo um remanescente do desespero, certo? Então... Alguém dentro da academia além do Goofre Project É um remanescente do desespero? Parece Se pudermos encontrar essa pessoa e matá-la Então esse jogo deve chegar ao fim Ahm... Ahm... Eu não sei quanta parte de matá-la, mas... Mas... Bom, mas tem uma possibilidade de que o Mastermind Estava se escondendo em algum lugar aqui dessa academia Esse complexo aqui é enorme e... Deve ter lugares que nós ainda não exploramos ainda Parece que vale a pena tentarmos Mas como que a gente vai tentar? E essa não é a única coisa que nós temos que encontrar Para verdadeiramente acabar com esse jogo da morte Precisamos encontrar o Mastermind do desespero E também encontrar a esperança Ah? Ahm... A esperança? Remember A nossa casa Nós não vamos viver aqui depois desse jogo da morte acabar Mas... Sweet... Eu sei que tem uma esperança lá fora Nós temos que encontrá-la antes de sairmos daqui Isso não é uma história fictícia Então... Eu não sei como as coisas vão dar certo daqui pra frente Desse jeito Mas nós temos que ir atrás da resposta Precisamos encontrá-la Se não tentarmos Nós nunca vamos encontrar nada Ok Então nós temos que tentar É Já que o Kibo está distraindo os exiles Não temos que nos preocupar em violar as regras da escola Uh... É verdade Ok Deve ter algumas salas que nós ainda não investigamos direito É verdade É verdade Você tem razão Não tem por que reclamarmos Vamos dar o melhor que nós pudermos Hum... Bem... Se formos todos trabalhar juntos Então... Acho que não tem problema Né? Ok Sim Não deve ser difícil Ah, ela está sorrindo Mark, eu te amo Não importa o quão impossível pareça Nós vamos conseguir Mark Você é linda Ok Pena que daria Sim Ela tem razão Alright Nós precisamos encontrar a esperança e o desespero escondidos nessa academia Quando tudo for revelado Esse jogo da morte vai acabar É hora da investigação Errei Então vamos nos separar e começar a procura Né? Nós vamos nos separar? Mas... Nós estamos num clima tão bom Nós não temos tempo suficiente pra ficar juntas, infelizmente Sim Podemos nos encontrar depois Alright Legal Eu tenho que investigar também Precisamos chegar ao fim desse jogo da morte Ai meu Deus O que? O que que... Uou Oh, que conveniente Um buraco O que? Um buraco? Oh, texto verde Quanto tempo Agora é hora de testar os seus laços com seus amigos O tempo até o amanhecer E os seus laços com seus amigos irá aparecer na tela Se os seus laços aumentarem Você pode continuar seguindo Então trabalhe duro para terminar esse jogo da morte antes do amanhecer Oh, ok Eu tenho um limite Um limite Entre muitas aspas Tem uma escadaria aqui O que que ela faz nesse lugar? Será que ela era pra ser desbloqueada com algum item misterioso? Deve ter alguma pista aqui Eu tenho que investigar É Antes que o nosso tempo limite acabe Uh Ok Vários zeros O que que eu faço com isso? Tem alguma coisa com o meu laço? Oh, não What? É verdade Nossa Pela primeira vez Pela primeira vez Eu estou usando essa mecânica Sem ser no tutorial Eu tinha esquecido completamente disso Não é muito necessário usar isso Nenhum momento do jogo Eles só botaram pra Pra agora, sabe? Ai meu Deus Ok Vamos lá Me surpreendo com a força do Chuit, cara Acho que nenhum gonta conseguiria fazer isso Oh What? Se eu saímos do Lush Man Eu metei 6 Quer dizer Hum Ah Isso deve ser um Super Laboratório Colegial Ah Não tá aberto mais Ok Só tem um laboratório sobrando Então tem que ser o do Coquite Do Supremo Líder Coisado Porta não deveria estar aberta É Como eu disse naquela hora Que a pessoa que tá morta Não deveria abrir a porta Não deveria ter a porta aberta Quer dizer Mas o Kiba explodiu tudo aqui E deixou tudo aberto Então eu não devo conseguir entrar Vou ter que dar uma olhada lá dentro Que conveniente Viu Kiba? Muito obrigado por explodir Sempre nos lugares mais necessários What the fuck Eu tô na Baixa Caverna What? Então esse é o Laboratório do Coquite Isso daqui é uma Baixa Caverna Literalmente, cara Tenho certeza que isso tem alguma coisa a ver Com uma organização secreta Mas Não tem nada que me lembre Remanescente do Desespero É Será que ele realmente era um remanescente Ou Eu só tô julgando pela aparência Algo que não deveria ser julgado pela aparência Estranho Mas estranho é aquele batmóvel ali E o helicóptero operando sozinho Mas Acho que não tem nada aqui De remanescente do Desespero Nada que eu saiba pelo menos O Coquite e o Cartoon foram Levados pela imagem da Flashback Lies Mas Mesmo sem aquela memória A verdade é a mesma Se esse Laboratório foi feito para o Coquite Então Deve ter alguma coisa de remanescente aqui Talvez Estar escondido em algum lugar Eu deveria começar a investigar Ok Começando Pelo mais óbvio A cadeira Uh, ela flutua Que louco Essa deveria ser a cadeira O Coquite, não é? Definitivamente é algo Que o Supremo líder sentaria Mas Alguma coisa parece muito clichê nela Parece que Toda essa sala é Só uma Pegadinha elaborada Será que foi algum youtuber BR que fez? Oh meu Deus Mexeu ali o contador Ai não Nosso limite está chegando ao fim Não tem nada aqui em particular Que pareça importante nessa mesa Tá legal Um emblema Dice Isso deve ser um emblema da organização do que o Coquite é líder Mas Os remanescentes do desespero teriam algum emblema? Ah, acho que teriam Mas Ok Isso aqui Tem um monte de sapatos e ternos aqui De várias cores Se esse é o laboratório do Super Colegial Líder Então Esses uniformes são dos outros membros da organização Tem Alguns objetos aqui como Máscaras de gás e Algemas Tem também Perucas e óculos Eles façam, eu imagino Isso não parece algo que o Que o Remanescentes do Desespero usaria É, cara Nem brinca Máscara até vai Mas seria a máscara do Monocuma Não essas aí de Lá, casa de papel Ô, pera Tem um livro aqui Cheio de arquivos nesse livro A completa história da Hope's Peak Academy É isso Eu peguei o livro e comecei ali rapidamente É... Virando as páginas E dentro O que? Oh Informação da Hope's Peak Academy Afinação do futuro e os remanescentes do desespero Ai, meu Deus O Big Mac apareceu Quer dizer Essa é A história da batalha entre a esperança e o desespero Esse é o mesmo livro que apareceu no 2, não foi? Mas nós Já nos lembramos de tudo isso Sabemos dessa informação Eu acho que não tem nada de particular aqui Que possa ser usado como uma pista Eu Acho Ah Não Alguma coisa não está certa aqui Hã? Que? Hã? Switch? Tem alguma coisa errada Porque o que está escrito nesse livro Tá embaçado Eu não consigo ler Você tem tempo para ler um livro? Oi, Mac Ah Ah Mac Eu Surpreso Deixei a Mac pegar os livros em minhas mãos O que? A completa história da RoboSpeak Academy Qual é o ponto de ler isso agora? Você se lembra da RoboSpeak Academy pela Flashback Lite? Não se lembra? Não Pera, ele disse não, mas Sim Foi o que eu pensava, mas Mac Você chegou bem na hora Pode vir aqui comigo Hã? Para que? Isso tudo bem? Eu preciso que você me diga uma coisa Aliás Precisa que você me diga tudo que se lembra da história da RoboSpeak Academy Por que? Ah Mas por que? Isso Eu preciso Checar uma coisa importante É só um teste Não fica brava Por favor Eu não estou entendendo você, mas Acho que eu só preciso falar, né? Ela me deu Um suspiro super forte E começou a falar Como se tivesse entediado Tudo começou na RoboSpeak Academy O maior, mais terrível, mais trágico evento da história humana O mundo foi deslumado em ruínas E a humanidade E a divina Junko fucking Enoshima! Ela foi forçada a participar do jogo de morto. Mas no final, Junko Enoshima morreu nas mãos do jogo de morto que ela mestreou. Com a morte dela, as desprezões acabaram, e o mundo começou lentamente a recuperar. Mas os remanentes de desprezão continuaram a carregar o legado de desprezão. A fundação futura foi estabilizada para lutar contra eles, e a sua guerra se levou. Até um dia, quando a guerra acabou. Os meteorites, certo? Você pode esquecer essa parte. Tudo bem? Você se lembra de alguma coisa da nova Hope's Peak Academy? Quanto a Hope's Peak Academy? Depois foi construída por primeiros membros da Fundação Futura e a operação de futura. Eles continuaram a escutar os alunos que possuíam talento de nível Ultimate. E isso é tudo que sabemos. O que está acontecendo? No. O que está acontecendo? Não. Seguem. Estes documentos foram coletados a partir do testemunho de diversos pesquisadores. É o livro mais preciso quanto as informações do assunto Bem, o nome é a completa história, então qual é o problema nisso? O problema é que se isso for mesmo verdade O quê? O quê? Não faz suspense assim comigo? Não podemos ignorar essas inconsistências Eu tenho que investigar mais Para poder investigar isso, eu preciso saber mais sobre o Coquite E descobrir qual é desse laboratório, afinal de contas Hey! Mack, eu acho que eu vou indo para o quarto do Coquite agora Por que o quarto do Coquite? Eu tenho que verificar uma coisa Eu tenho que determinar se as coisas que ele disse eram mesmo verdade ou só mentiras Ok Incluindo se ele era mesmo o remanescente do desespero Mas não há dúvida de que ele era o remanescente do desespero Porque aquela memória Bem, tanto faz Faça o que quiser Eu não irei impedir Obrigado Céus, finalmente alguém entendeu que eu sou o cérebro aqui Nunca imaginei isso mais A mentira do Coquite pode ter nos levado para o caminho de encontrar a verdade O que? O que? O que? O que foi isso? What the fuck? Por favor, não seja nada ruim O que? O que é isso? O que está acontecendo? Pelo amor de... Meu Deus! O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você é um dos escolhidos para o projeto Gopher? O projeto Gopher? O projeto Gopher? Eu te vi no fler no fundo Isso é o remanescente do desespero O que é isso? Os participantes do projeto Gopher são classificados Você é um deles? Eu sou muito bom em lembranças Eu sou muito bom em lembranças Sim, eu entendo isso muito É apenas um caso de identidade errada, eu tenho medo Eles são todos alunos da Academia de Hope's Peak, não é? Eu sou apenas um alunos normal Eu não tenho talento especial Eu entendo Mas você parecem apenas como ele Não se preocupe Ei, escuta Você realmente deve estar fora agora? O que é isso? Eu não estou com medo Eu não estou com medo Porque meu pai disse que a Fundação Futebol vai cuidar dos meteoros Se o projeto Gopher 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 não vai cair Não, eu ouvi que o projeto Gopher não existe para nos salvar Você ouviu o rumo? Todos os participantes morreram em um acidente Você é errado! Eles não morreram! Como você sabe isso? Porque! Porque! Esas pessoas são os heros que salvarão o mundo, certo? O projeto Gopher não foi criado para nos salvar Não se preocupe Não se preocupe Os heros não morreram! Os heros não deram! Os heros não deram! É por isso que eles ainda estão vivos! Porque eles são heros! Heros? E aí? Os heros não deram! Mas não! da flashback light é que o monoco usou mais cedo ou melhor no episódio passado porque há muito tempo atrás eu não posso mais frequentemente isso agora isso deve ter sido a flashback light aquela que o monoco usou depois da trial do kaito depois da trial do kaito e aí é o que foi que você se lembrou aquela memória foi de quando estava tentando fugir do go for project jogando fórum do talento não foi exatamente isso mas eu entendo é eu me lembrei da mesma coisa mas porque o que o monoco nos mostrou essa memória e será que vamos ter outra experiência como essa da flashback light que tivemos agora eu não sei mais eu não posso hesitar agora hey mike vamos focar na investigação ainda há várias coisas que precisamos checar não era melhor a gente fazer separado você está indo para o quarto com a kit não é então eu vou com você não a gente tem que ficar separado ah você vem porque tem alguma coisa nele que me preocupa um pouco é por isso que eu quero checar também ela parece preocupada aquela flashback light dela o que foi você quer morrer ah um não não eu já perdi eu não consigo mais tomar sursa com ela ela é tão linda e fofa um herói eu tenho os meus laços com a maqui que legal eu só preciso deles eu não preciso de mais ninguém mas nenhum laço eu estou feliz com o da maqui eu deveria tentar maneirar um pouco né eu sei que ela nunca vai querer nada comigo eu só sei lá eu tenho que manter o personagem sabe não é como se eu fosse perdidamente apaixonado por uma garota 2D é mais porque eu sei que é engraçado pra vocês verem eu me ferrando do amor e tal então é só por isso não é porque eu gosto dela vaca ok meu Deus do céu tenho que saber ali caramba calma lá eu tenho certeza que o Kibo tá no céu não aqui olha pro céu me deixe em paz ó quarto do Kokichi não é onde que ele tá ah ah aqui aqui ok legal pela primeira vez eu estou no quarto do what the fuck o Kokichi é o super colegial acumulador e por que que o coisa do Hantaru tá ali do Hantaru eu não sei onde ele conseguiu todas essas coisas mas acho que ele juntou um monte de tralha não faz o menor sentido tudo isso daqui mas devemos investigar de qualquer forma isso definitivamente não faz o menor sentido mas investigando esse quarto devemos conseguir descobrir alguma coisa sobre o Kokichi ele disse que era o líder de uma organização oposta ao Gopher Project sendo assim ele tentou tomar a posição de Mastermind a Flashback Lite nos ajudou a nos lembrar da organização que é dos remanescentes do desespero que é a organização dos remanescentes do desespero o Kokichi era o líder dos remanescentes do desespero mas isso era mesmo verdade eu sinto que pode ser uma mentira no meio disso tá legal vamos começar investigando o mais óbvio a cabeça de cavalo ou o Cubs Pad talvez no caso hey esse é o Monocuma Pad Monocubus Pad mas o vídeo motivo foi o vídeo motivo foram trocados por outras pessoas eu não acredito que esse seja o vídeo motivo do Kokichi então não adianta nem olharmos não é não deveríamos olhar eu quero saber o que ele sabia isso pode explicar suas ações quando eu toquei meu dedo no pad o vídeo começou a tocar o vídeo 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 o whoo e aí o e agora Irmundo irem o kukichi o E aí o Petty non-violent crimes and harmless pranks Anyway, Kokichi had ten loyal goons working for him These goons were like friends and family The most important people in his life But then, a terrible event befell those precious people What kind of event? It's a secret Find out for yourself I don't believe it I don't believe it I'm still with this stupid video motive So this is the motive of Kokichi Why? He had his own motive He交ed with another person Maybe yes, but not necessarily Some people also received his own video Or maybe he received his own video from the beginning I see So So, Akerum não era a única que tinha seu próprio video motivo Bem, de qualquer forma Isso não importa agora Verdade, mas O conteúdo que tinha naquele video motivo é um pouco preocupante É inconsistente com a informação que nós temos, mas O que eu posso deduzir a partir disso? Eu não sei Eu não sei Eu nunca pensei que o video motivo seria tão preocupante quanto agora Kokichi juntou todas essas peças e evidências que se coincidem Certo? Eu não sei Isso daqui tudo tá ligado O corpo do Rantaro tem alguma coisa a ver com isso tudo Evidências coletadas Isso daqui é uma câmera escondida, certo? Era que eu ia caírem Ai meu Deus, ia caírem Isso daqui é o tubo que Meu Deus, tá tudo aqui O livro da criança também Ele está juntando todas as evidências dos casos passados As armas do crime não estão aqui Mas Por que ele juntaria tudo isso? Não É inútil tentar entender isso O que ele estava pensando agora Talvez Talvez você tenha razão Não deve valer a pena Ok Ok Muita informação Até agora Aquela despede Outras evidências Não, é a mesma coisa A boia, a câmera e tudo mais Tem nada por aqui Calma Caixa de documentos Tem um monte de caixas de papelão cheias de documentos Parece que são blueprints Blueprints? Isso é estúpido São basicamente desenhos infantis de armas Como Armas de raio Ou de laser Será que o blueprint do Electro Hammer e do Electro Bombs estão aqui também? Talvez ele tenha desenhado qualquer coisa que tenha havido na cabeça E apenas deixou a Mil escolher Lembre-se Você está dizendo que deve ter alguma peça escondida entre eles Talvez Eu acredito que seja uma possibilidade Mas não temos tempo para olhar esses todos Então eu olho O que? 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 O que é isso? Então deixa maluca aí vendo os papeis com desejo de criança Eu acho que eu já vi tudo então Só me resta falar com a própria Maqui não é? Ei Ei, eu queria te perguntar uma coisa O que foi, Maki? Bem O que você quer dizer? Eu... O Kokichi tinha um ponto nisso Esse jogo da morte só faz sentido se tiver alguma audiência Por que eles iriam seguir todas essas regras e fazê-las com tanto cuidado se não fosse por isso? Exatamente como o jogo da morte que a Junko e a Noshima fez no passado O Monocon em particular é bem estrito quanto às regras e quanto a participar do jogo da morte Talvez seja porque tem alguém assistindo Mas somos as últimas pessoas que sobraram da humanidade, não somos? Eu não entendo Mesmo que ele tenha dito que o show é para alguém Não tem mais ninguém vivo aqui Certo? Eu não sei Talvez Tem alguém infiltrado aqui nesse lugar Ok Bom, isso é um mistério Bela colaboração, Switch Mas todos os mistérios Tem alguma verdade neles No final Ainda tem uma verdade que precisamos encontrar nesse jogo Se a verdade for esperança ou desespero já é outra questão Ok Mais uma Truth Bullet Já estamos vendo que vai ter uma Trial vindo aí Obviamente Bom, parece que eu já vi tudo esse do quarto Ei Se você já acabou, você pode ir embora Eu vou continuar checando os blueprints Mas Mas Porque Nós confiamos mais em você Especialmente nessa situação Afinal Você é o parceiro do Kaito Ai meu Deus Mike Mas antes de você ir Eu encontrei uma coisa estranha Que eu quero que você dê uma olhada Uma coisa estranha Isso não é uma Carta Ou Ou Will Mas de novo Tá escrito que não é Então Eu acho que Alguém está mentindo aí Eu acho que é de verdade Mas Não seria surpresa se fosse falso Afinal Ele é um mentiroso É Você tem razão, Mike Talvez ele esteja mentindo O Super Colegial Mentiroso Talvez ele esteja mentindo Mas se for verdade Então Por que que ele a deixou aqui? Could it be? Talvez ele tenha nos deixado alguma informação No caso do seu plano falhado Será? Eu Não acho que ele faria uma coisa dessas Bem Nós deveríamos dar uma olhada dentro Então Só assim nós vamos saber Então eu abri o envelope Vários pedaços de papel Caíram dele Uma segunda mensagem A parede próxima ao Forno Ou caldeirão Caldeira É só isso Provavelmente tem Alguma pegadinha esquisita Hum Não sei quanto é isso, Mike Eu acho que ele Brincaria com a gente agora Eu deveria investigar Sua precaução Deve ser importante Faça o que quiser Eu não quero perder o seu tempo Eu estou contando com você afinal Ok É Pode deixar Legal Eu deveria ir para A caldeira Caldeira Onde fica isso, meu Deus Bónera Ah, eu acho que é Onde tinha o bueiro É, é exatamente lá Exatamente lá Enfim No próximo episódio De Agram Para V3 Killing Harmony Nós iremos para lá E iremos descobrir todo o segredo Antes do tempo limite Muito obrigado Pessoal Nos vemos no próximo episódio Até mais